Música Vai fazer 13 anos agora em abril de 2016 e o sítio tem se mostrado com bom crescimento e também, o mais importante, incentivado a outras pessoas a investirem no turismo Música Temos aqui o barzinho temático, temos restaurante nós fazemos uma festa aqui algumas festas durante o ano, que são os luaus luaus na montanha, já estão tradicionais e também o réveillon Música 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 Como esporte radical, temos tirolesa, temos rapel e voo livre, certo? E tem o trek também, né? Eu vim especificamente para visitar o sítio do Bosco, por causa da beleza natural, por causa do espaço, do clima, também porque eu queria acampar e ir para a prática de voo livre, rapel, tirolesa, coisa que na minha cidade não tem, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma tendência bem natural da serra, uma serra belíssima, grande, né? E o turismo ecológico se desenvolver aqui na região. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.